Música Já era de pertestinha quando eu saí de canoa Curtando água serena e dando um balanço na flua Leveninha, moreninha, pra viagem ser mais boa No silêncio da tardinha, noi brincava na nagoa Ai, 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 ai E a barquinha balançava cortando pelas da boa E a morena suspirava no balanço da canoa E os meus olhos retrimiam por ver tantas coisas a boa E o mar pito nunca presta, mas do bem ninguém se joa Ai, 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 ai Música E o sol escondeu na serra quando a tarde ficou boa Perguntei pra moreninha se de amor também se enjoa Ela me falou que não e foi saindo na proa E eu dei um beijinho nela, ai meu Deus que coisa boa Ai, 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 ai Se um dia eu morrer de pele eu sei que eu não vou morrer só Vou morrer nos braços dela porque ela é meu xodó Uma raminha canoa lá na beira do paió Quero ver gente lavando viver nós no dia do sol Ai, 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 ai Eu vou morrer de pele eu sei que eu não vou morrer Eu vou morrer de pele eu sei que eu não vou morrer